Vitor Hugo Costa, Cristiano Hitler, Elisio Mar Soares de Souza, Felipe Pereira Rezende, Leonardo Rodrigues, Murilo de Souza Leles, Fernando Maciel Machado, Ramon Oliveira dos Santos e Walter Carlos Felipe foram presos durante a Operação Tanque Cheio da Polícia Civil, que desarticulou uma quadrilha especializada em furto de combustível. O flagrante aconteceu quando o combustível era transportado para a Goiânia, mas segundo as investigações, o etanol também tinha como destino cidades do interior do estado, como Jatai, e também seria levado para fora do país. Segundo as investigações, entre os presos estão vigilantes, pessoas do setor administrativo e até líderes da empresa. Duas carretas foram apreendidas com mais de 100 mil litros de etanol. Eles criaram um dispositivo onde eles puderam encaixar esse dispositivo antes mesmo de que esse combustível fosse introduzido lá no reservatório e aí não havia essa contagem. A partir disso eles faziam o desvio e mais do que isso, o próprio organizador, o próprio líder lá da produção, da formação, ele podia manipular os dados. Então vamos imaginar, se nós tivéssemos lá 5 milhões de litros de combustível produzido no mês e ele normalmente atestava menos, justamente retirando a quantidade que ele já previa para a própria venda para terceiros interessados. O combustível seria vendido por um preço bem abaixo do mercado, depois da prisão dos motoristas que a polícia chegou até os vigilantes que facilitavam a entrada das carretas no pátio da empresa. Com eles, a polícia encontrou 7 mil reais que teriam sido pagos pelos serviços prestados. O líder da quadrilha, que teria maior acesso a quase todos os setores da empresa, ainda não foi encontrado. O líder da quadrilha, que teriam sido pagos pelos serviços prestados.